E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim! Bom, teve um vídeo mais cedo do Whindersson, ele tá bem aqui, mano, ficou um vídeo bem da hora, vai lá, vai lá! O vídeo como você leu aqui embaixo é do Fute Paródias, e mano, eu não sei como é que tá o vídeo, mas como é do Fute Paródias, eu tenho certeza que tá muito bom. O tema do vídeo é... o tema, o título do vídeo, os maiores cones do futebol. É, mano, vai ter alguns caras que vão ser esclachados aí, hein? E é com o tema do Game of Thrones, eu acho que é assim que fala. Vamos assistir então? Play! Qual é o maior cone do Brasil? Qual é o maior cone, o maior cone, o maior cone? Qual é o pior que... Você já é? Qual é o maior cone, o maior cone, o maior cone? Lá no Elias Park chegou o Borja pra causar decepção. Qual é a prova? Qual é a prova ela não tem um regimeθ? Realmente? O Coringão está se especializando nesse tipo de voltada, a coluna é em Cristina e Guilherme approve, Mite Para sё, I Нап, degree de Palma e Ales, intensamente, se dedicaram pelo mais, em qual se o Sérgio Arnel tem feito ao він, Minor tronde para situar no Patele, e até o Fred vê na cerveza sempre. O Fred é um conasso. Eu vi aquele gol. O Lobo era fingido. Campeão. O Game of Go. Maia Cone, 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 Maia... Cone? Bom, foi isso? Pô, não esperava que ia ser só isso, mas... É, mano. Quem é o Maia Cone do Brasileirão pra você? Ah, você que não acompanha é porque eu tenho um público bem grande de Portugal, né? Uma parada bem interessante. Sempre bom falar isso. Mas não só de Portugal, tem outros países também. É porque o Portugal tá mais presente, assim. E, mano... Quem é o Maia Cone do Brasileirão pra você? Você que tá assistindo aí, chuta alguém aí, mano. Na minha opinião, velho, sei lá... Acho que o Borra tá muito nessa. O Fred... É... Tem uma disputa bem tensa aí, tem uma... Tá bem tensa essa disputa aí, não sei quem ganha. Bom, é isso. Esses são os vídeos de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito pela sua visualização. Mano, se você não conhece o Fute Parodias ou o canal do Whindersson que teve mais cedo, vai ter o link do... No caso do Fute Parodias aqui, do vídeo do Fute Parodias. E no meu outro vídeo que teve do Whindersson, vai ter o link nele também. Eu esqueci de falar. E vai lá, mano. Os caras tem... Tem muitos inscritos, tem. Mas se você não conhece, tá assistindo através do meu canal. Vai lá e se inscreve no deles. Porque são... São canais... Não sei nem falar, mano. É muito bom. E, mano. Como eu sei que é mais provável também você não conhecer o meu canal. Se inscreve aqui embaixo. Ajuda o canal. Tamo quase chegando a 3 mil inscritos. E é uma parada que eu nunca consegui fazer antes. Na verdade é tudo inédito. Eu acho que o máximo que eu consegui de inscritos em outros canais foi 65. Então pra mim é uma coisa bem, bem surpreendente mesmo. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima e tchau.